Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou sempre lenta e eu E troverai E eu não sei sempre lento, troverai E eu não estou comendo, basta Nessuno me mete E agora, cadê-la, minha solitude E eu não estou comendo, cadê-la, chê-la, chê-la, chê-la Fami sognare E ela se torna a boca e se sente l'America Fami volare E ela se torna a mão e se toca l'America Fami amore Forte e sempre più forte, meu destino é l'America Fami amore Forte e sempre più forte, meu destino é l'America Forte e sempre più forte, meu destino é lOr O que você sempre tentou, você encontrará, e troverá, ora que você acalera, troverá, a quanto com a ciência é sentir-se em dois, e ognuno sempre com a sua solitude. E regala o seu corpo, e não sabe, chiede, 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 fammi sognare, e le mani sui fianchi, come fosse l'America, fammi volare, lui che scende e che sale, e se sente l'America, fammi l'amore, é que pensa ad um outro, e se inventa l'America, fammi l'amore, o que você sempre é mais forte, e eu sou l'America. Vai, Boban! Vai, Boban! Vai, que merda, vai, cara! E que é isso, amigo! E fatem-me um grande aplauso, loro sonora, fammi l'amore! MF6! 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 MF6!